Música Me mostre o caminho adiante Música Ah, vejo que nossa nova sede de Abacia é bem protegida por um Rafi que alerta e ativo. Ah, sim. Você me assustou. Eu só estava lendo um pouco de poesia. Oh, de quem? Da poeta da corte, Saidat Arib. As palavras dela são como o canto dos pássaros do paraíso. Ah, sim. Já li o trabalho dela. Minha amiga Nihau e eu costumávamos entrar na Casa da Sabedoria quando éramos jovens. Passávamos horas lendo sobre deuses e dins. Sempre gostei desse lugar. A Casa da Sabedoria não é mais o que já foi um dia. Hum. O nosso amigo Arma Ibn Musa não está lá. Pelo que me lembro, ele foi para a oficina. Foi. Eu enviei uma mensagem para ele vir ajudar a organizar essa sede. Mas ele nunca respondeu. Meus espiões não conseguiram entrar em contato com ele. Uma semana se passou e não conseguimos encontrá-lo. Então, um dos famosos Banu Musa sumiu da Casa da Sabedoria. Isso mesmo. Vá até lá e descubra o que aconteceu com ele. Farei isso. Eu coloquei contratos novos hoje. E a Jury? As coisas que chamo de arco hoje em dia. Me dai forças. Presta atenção. Ali. Vem para cá. Salte. Assiência. Ele não vai ir. Alguém teve o maior trabalhão para pular esses cadastros. O que é isso? 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 Perdoe-me, Ustadi. Acho que me precipitei. Posso ajudar? Não. O fogo foi extinto pelas brigadas dos mestres da água. O que é isso? 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 Vamos lá! Aniquilar! Vou raspar seus pedaços nas minhas botas! De novo? Conforme-se, ou a morte! Por favor, não me machuque! Você me atraiu para uma armadilha! Eu devia acabar com você! Não mato o pobre Hamid! Então me diga, onde está Atmat Ibn Musa? Por favor, senhor! Eu não sei onde ele está! É sério, eu realmente não sei! Então por que me atraiu para uma emboscada? Ele... ele me obrigou! Quem é ele? Com certeza não é Armad! Eu não sei o nome dele! Ele sempre usa uma máscara! E o que esse homem mascarado quer? Ele quer que eu afaste todo mundo do campo de escavação na Casa da Sabedoria! Se não... Se não o quê? Ele vai machucar a minha cabeça! Como fez com os outros! Por favor, não mate o pobre Hamid! Onde fica este campo de escavação? No deserto! Fora da cidade! Aqui! Eu vou desenhar um mapa para vocês! O mapa deve me levar até a escavação!